Uma Noite Especial O Seu Vestido Mais Bonito Aquilo É Su Corpo Infinito Quero Ver Você Brilhar Passei Quinze Dias Na Estrada E Hoje Minha Amada É Uma Noite Especial Quero Conchichar Os Seus Ouvidos Possuir Ser Possuído Com Fundo Do Sinal Quero Conchichar Os Seus Ouvidos Possuir Ser Possuído Com Fundo Do Sinal Quero Me Queimar No Seu Valor Quero Te Encher De Amor E O Seu Corpo Sentir Depois De Tudo Terminado Seus Desenhos Saciados Em Seus Braços Vou Cumprir Quero Nessa Noite Alegria Só Daqui A Quinze Dias É Que Vou Tornar A Vim Quero Nessa Noite Alegria Só Daqui A Quinze Dias É Que Vou Tornar A Vim A Quinze Dias 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 Eu Gosto Dessa Moda Rapaz Uma Noite Especial Marcou A Época, né? Nossa Época Demais Muito, muito Anos 80, né? Quando tocou isso aí? Cantei na noite isso muito, viu, parceiro? Mas muito Muito mesmo, eu também Parabéns, Jorge Moda boa demais Eu te abençoa, poeta Foi quando eu tava começando a entrar na noite e ter as primeiras paixões Cara, você veio na escola boa, porque ele já pensou começar cantando isso, né? Uma qualidade dessa de letra, de melodia E com os professores mestres que estão em Choró, né? Ensinando tudo de primeira, de interpretação, primeira, segunda E eu saia pra noite pra ver o Ney cantar com outros parceiros que ele teve E aí você acabou Puxando pela música tão boa Exatamente E hoje vocês fazem Você sabe quem preveu que o Nando ia ser o meu parceiro No futuro? Não faço ideia O Parreirito O saudoso Parreirito O Parreirito que disse isso pra gente Esse aí vai ser seu parceiro E tá aqui, ó E tem um telefone tocando E lá de lá o Parreirito tá bem E você tá gravando que tá tocando Não, não é não É o Lá Alguém tá por aí Então tá bom Valeu, gente Compartilha esse vídeo aí As nossas nostalgias Pra mim, um privilégio O Victor Ramoni Que tá cantando com esses mestres Esferas, professores aqui Ney Nando Você, irmão Valeu, meu parceiro Obrigado, viu Muito amor De São Paulo pra todo o Brasil Ó É nóis Ó, dama Ó 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